No São João de Amargosa encontramos uma pessoa de Lauro de Freitas, esse é o teu nome? É Júnior, meu nome é Júnior. Júnior, tá gostando do São João de Amargosa? Pô, é o melhor São João do Brasil, o melhor São João do mundo aqui, velho. Eu só vim hoje, eu vim outros dias. A Amargosa eu vim hoje, os outros dias eu fiquei em Santo Torno de Jesus. Ficou em Jesus, bacana. Mas o que é que chamou a atenção do São João de Amargosa hoje, nessa última noite? Claro, Marília Mendonça. A vida Mendonça. Melhor cantora, melhor. Ana, trouxe quem com você de lá pra cá? Aqui, meus amigos aqui, ó. São todos amigos, né? Todos meus amigos. Do nome de Freitas ou de Santo Antônio? Uma é de Santo Antônio e outra é de Rio Real. De Rio Real, bacana. Vai voltando ano que vem? Claro, com certeza que eu vou voltar. Depende da atração que tiver aqui também, né, velho? Claro, claro, claro. E tem também a Vila Juninho que você pode aproveitar bastante, né? Comidas típicas, bebidas, artesanato também. Não só atração musical, né? É, claro, já comi, já bebi, já fiz tudo. Obrigado, Júnior. Valeu. Obrigado, viu? Feliz amor. Valeu, valeu. Feliz você também. É isso aí. Mais um folião passando aqui rapidinho, falando conosco sobre São João de Amargosa, curtindo a última noite com Marília Mendonça. Ele que já esteve também em Santo Antônio de Jesus em outras noites e disse que vai voltar para o São João Margosense. Daqui a pouquinho eu tenho mais informações para você, amigo internauta, aqui na Criativa Online. Obrigado.